Aqui no estúdio do Balanço Geral eu recebo o empresário Sandro Mabel, que está no seu último compromisso como presidente da FIEG. Muito obrigado aqui pela presença, seja bem-vindo aqui. Alegria nossa, obrigado. Como esse último compromisso, fazendo um balanço dessa gestão de quase seis anos à frente da Federação das Indústrias, o que o senhor diria? Porque a percepção que a gente tem é que o foco foi muito voltado para a educação também, né? É, educação, Lóris, é o caminho de tudo. Nós estamos formando lá cada vez mais e por isso que nós conseguimos transformar 150 milhões que nós tínhamos de custeio, nós transformamos em investimento, uma boa gestão, tudo é gestão. Então, nós estamos conseguindo construir muitas escolas, colocar muitos computadores, muita robótica, colocar meninada sintonizada no mundo de hoje. Isso daí foi o principal por quê? Porque a indústria, para ela vir para Goiás, ela precisa ter mão de obra treinada. As máquinas hoje não são máquinas mais manuais, todas elas são eletrônicas, é a tal da indústria 4.0, é tudo no joystick e vamos lá ir para frente. Nós fizemos um centro de treinamento para John Deere de 5 mil metros quadrados para treinar o pessoal, mexer com aqueles maquinão que até a estação meteorológica tem numa colheitadeira daquela. Então, isso tudo fez com que nós pudéssemos formar e formar cada vez mais mão de obra para as indústrias virem para Goiás. Por isso que a indústria vem para Goiás, a indústria hoje não é só o incentivo que atrai ela, aí tem mão de obra, tem como treinar e Goiás está ficando famoso por ter mão de obra bem treinada. Mas também na defesa das indústrias, ajudamos a trazer muitas indústrias, os incentivos, tudo isso nós fazemos para, junto com o governo estadual, junto com o governador Ronaldo Caiado, nós fazemos um conjunto que trabalhamos para trazer mais empregos para Goiás. E abrindo também, a gente percebe que levou para centros mais afastados da capital essas escolas, né? Exatamente. Levamos para vários municípios no interior do estado, onde, no norte do estado, onde a mineração está lá, surgindo com muita força, gerará muitos bons empregos, nós também levamos escolas para lá e começamos a administrar escolas públicas. Então, escola que é da prefeitura, que é do governo, nós entramos só com a nossa administração, o resto tudo continua sendo da prefeitura. Mas colocamos essa tecnologia, SESI, SENAI, o que muda a cidade, muda o ensinamento daquelas crianças e a capacitação delas para trabalhar no futuro. É, e a gente viu muitos prêmios também na sua gestão, principalmente dessa molecada que viajou aí na área de robótica, trazendo aí prêmios para Goiás, né? Ô Luar, essa molecada é craque. Trouxeram o campeonato mundial aí, nós trouxemos da Austrália, trouxemos do Japão, trouxemos dos Estados Unidos vários, trouxemos da Hungria. Essa meninada em robótica hoje, eles operam, eles fazem, constroem o robô, cria técnica, dimensionam qual é a roda que tem que ter, que tipo de material. É um negócio fantástico o tanto que esse aluno é bem formado nessas escolas e ele sai para o mundo bem formado. Porque lá nós também ensinamos inglês, empreendedorismo, educação financeira, ele aprende a ter que ganhar antes de gastar e não gastar mais do que ganha. Tudo isso daí é aprendido nessas nossas escolas. Então sai um cidadão completo, inclusive com muita disciplina, para que não ocorra e amanhã ele perdeu o rumo na vida aí. Agora, depois de tanta experiência, desde a fundação lá do início, do Grupo Mabel, que começou pequenininho, depois virou um grupo gigante, o senhor acabou vendendo o grupo, já estava naquela fase de só descansar e curtir a vida. O porquê se dedicar aos colegas da indústria? Então, essa dedicação que nós fizemos aí à indústria foi, quando eu deixei de ser deputado federal, fiquei 20 anos lá na Câmara, achei que estava na hora de mandar uma meninada nova para lá, ajudei vários deles e vim então para essa política industrial, para nós desenvolvermos todo esse treinamento e tal. Então acho que é muito importante, porque nós crescemos muito isso e isso ajuda todas as indústrias. Eu nasci dentro de uma indústria, meu pai tinha uma pequena padaria, meu berço era dois sacos de farinha com um travesseiro em cima. Então eu já nasci misturado na farinha, escutando máquina. Então eu sou apaixonado em indústria, em desenvolvimento e em educação, principalmente agora. Esse credencial todo dessa experiência, 20 anos como parlamentar, experiência na administração de empresas, tudo isso, fez, até que ponto incentivou o senhor a colocar o nome para disputar a Prefeitura de Goiânia? Bom, na verdade eu não coloquei o nome não, Luares. Na verdade o governador fez muitas pesquisas e viu que o goianiense queria uma pessoa que tivesse conhecimento político, mas que fosse um bom gestor. Então ele foi procurar alguma pessoa com essa característica. Eu tenho 52 anos de gestão, eu desde os 13 anos fui treinado para fazer gestão. Por isso que quando a gente entra num lugar, você modifica o lugar como um todo. Então o governador veio conversar comigo, eu estava sossegado já, como você disse, mas o governador veio colocar, mostrou a necessidade que Goiânia tem na saúde, na educação, lixo na rua, essa coisa toda. Ele falou, Sandro, essa cidade é sua, é minha, é dos goianienses e precisa de um prefeito que faça boa gestão. E eu estou dizendo que você é o cara que a pesquisa apontou. Então você tem que vir para essa gestão, você tem que ajudar. Governador, mas eu estou meio fora do... Não, não, não. Você não desaprendeu a fazer gestão, você sabe, você não desaprendeu a fazer política, você tem muita experiência. Você vai ser o nosso candidato aqui. Eu vi a preocupação do governador com Goiânia, muito grande, e resolvi topar então esse desafio junto com ele. No começo eu fiquei meio assim, mas hoje eu estou animado, hoje eu estou entusiasmado, estou vendo tanto que nós podemos fazer pelo goianiense que realmente sofre de uma porção de problemas que você está mostrando todo dia aí. Essa pesquisa que o governador Ronaldo Caiado usou para te fazer o convite, diz que Goiânia precisa de um prefeito gestor. Quais seriam as áreas prioritárias, no caso, se eu confirme mesmo a candidatura, se for eleito, quais são as áreas que o Sandro Mabel fala, opa, isso aqui vai ser a menina dos olhos? A área social é uma das primeiras. Social, o que eu quero dizer, é aquilo que mexe diretamente com a pessoa, saúde. É uma área fundamental, é uma área que todo mundo sofre, os bairros todos sofrem com problema de saúde. Nós temos 9 mil crianças fora de creche, nós vamos atacar logo nos primeiros 100 dias isso daí. Trânsito, você anda no trânsito, eu ando e todo mundo, nossos telespectadores andam. Nos 100 primeiros dias nós vamos fazer a cidade andar 30% mais rápido. A cidade anda em média 13 quilômetros por hora, os ônibus, a cidade em si, as vias principais. O ideal é andar 25. Nos 100 primeiros dias nós vamos tirar um monte de obstáculos que a gente observe, estamos estudando e nós vamos fazer a cidade andar pelo menos 17 quilômetros por hora. Aumentar 30% a velocidade. Então, além disso daí, tem a educação, que eu aprendi tudo em educação hoje. E nós vamos pegar essa educação municipal, que não é focada para você profissionalizar as crianças, você dar a condição da criança se desenvolver mais, nós vamos transformar ela em educação que possa ser profissionalizante. Parcerias, é a saída, Santo, que a gente vê na gestão pública? Saída, muita parceria. Essa parte de creche, por exemplo, quando eu falo que em 100 dias nós vamos colocar 9 mil crianças, que é o déficit que tem em Goiânia na creche, você fala, mas como? É com parceria. Nós temos ido aí no terceiro setor, nas igrejas católicas, evangélicas, nos espíritas, nos róteres, nas maçonarias, todo mundo que tem disponibilidade e nós vamos fazer um convênio imediato. Fui ao tribunal de contas ver se eu conseguiria fazer uma emergencial, eles dizem que sim. Então, nós vamos resolver o problema dessas mães que não tem como trabalhar hoje. Por quê? Porque não tem com quem deixar os filhos, entende? E dá um princípio de educação. Até que se consiga se construir as creches que precisam ser construídas, os CMEs e tudo mais. Bom, lembrando que o Sandro Mabel, o empresário Sandro Mabel, está aqui como o último compromisso como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Hoje ele passou aí, transferiu para o André, que vai assumir e agora se dedica totalmente à política daqui para frente. Isso, pré-candidatura. Às vezes eu estou apaixonado com a tal política. Eu gosto muito, eu gosto muito de andar na rua, abraçar os outros. Eu sou que não sei assim, andar para esse lado todo. E estou apaixonado de ver o quanto pode se fazer por Goiânia. Eu andei muito no Noroeste, esses dias lá na região Noroeste. E vejo o tanto de coisa que dá para fazer boa para aquela região e nós vamos fazer. Porque nós vamos dividir Goiânia de 7 a 9 administrações regionais. Então, com isso daí eu vou conseguir medir o que está andando bem e o que está andando mal. Se o gestor é ruim, aquela área dele está andando mal. Então, nós resolvemos aquilo ali. Mas se é outro, hoje não. Hoje você não consegue enxergar porque a cidade toda está ruim, entende? Uma máquina sai de um lugar central aí na Comurgo e vai do outro lado fazer uma obra, demora duas horas para deslocar, e um caminhão, e isso e aquilo. Então, isso daí nós temos que ir mudando essa parte de gestão. É aí onde entra a minha experiência, que eu acho que eu vou poder ajudar bastante a população de Goiânia. Sandro Mabel, parabéns aí pelos quase seis anos à frente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e boa sorte nessa nova jornada aí. Obrigado, Luários. Queria te dar parabéns àquele quadro anterior, você falando daquele rapaz que foi 18 vezes preso e continuou praticando crime. Nós vamos trabalhar duro em cima disso daí, inclusive com os próprios tribunais. Isso não pode acontecer desse jeito. A pessoa não pode ter essa impunidade desse tamanho. Tem uns que a polícia já fala, não adianta prender. Esse aí não adianta prender. Ele rouba só coisa pequena, mas não tem roubo pequeno ou grande. Está roubando, tem que ser punido, tem que ser educado, tem que ser mais. Só de parabéns pela reportagem. Sandro Mabel, boa sorte. Um abraço, cara. Obrigado. O Sandro Mabel que entregou hoje, repassou, transferiu a presidência da FIEG para o André, que é da Sindicata das Indústrias de Alca e Açúcar, e a gente continua acompanhando aí.